Quando me acabo na festa e faço o que eu quiser Mas quando levanto de manhã você me traz café e finge não ter o que esquecer Talvez eu seja abençoada por você ser assim Não me acho masoquista, mas quero brigar Toda vez que vou você me puxa e cê não para de me ligar Porque cê não me pega com força Está me deixando cruel porque é devagar Se eu disser pula e vá com tudo Deve me amar até morrer Você é gentil demais meu amor Quero perder o ar, então pode me enforcar Talvez eu seja abençoada por você ser assim Não me acho masoquista, mas quero brigar Toda vez que vou você me puxa e cê não para de me ligar Porque cê não me pega com força Está me deixando cruel porque é devagar Só quero um pouquinho de confronto Agora sei porque me acha má Quanto menos cê faz mais fico louca Está me deixando cruel porque é devagar Tchau 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 Está me deixando grua porque é devagar Toda vez que vou você me puxa E cê não para de me ligar Porque cê não me pega com força Está me deixando grua porque é devagar Só quero um pouquinho de confronto Agora sei por que me achar má Quanto menos cê faz, mais fico louca Está me deixando grua porque é devagar Está me deixando grua porque é devagar Está me deixando grua porque é devagar Está me deixando grua porque é devagar